Ela se define como multiartista, canta, compõe e escreve. Estou falando da artista valadarense Ivi Moraes, que tem até disco autoral. O repórter Lucas Alves conversou com ela. Vamos acompanhar aqui a reportagem, pode balançar. Há quem diga que o interior é o berço do talento. E meu rio é limpo, fundi abundante, vem me nutrir, me purificar. E ter a coragem de me olhar no espelho e me sentir tão bela. Que cada ruga é uma vitória, que meu traçado é uma memória. Ivi Moraes começou a cantar em 2012 e lançou o primeiro disco autoral em 2018. Os trabalhos de Ivi vão desde a música, como atuação em performances, manifestos, rituais. Ela se considera uma multiartista, com participação em mentorias. Ivi conta da influência de governador Valadares na construção da artista. A Ivi é uma multiartista, realmente é muita coisa. Eu acho que todos nós temos em nós esse artista pleno. Porque a gente está tramando a nossa realidade a todo instante. E, no meu caso, nessa minha jornada, nessa minha travessia, eu acabei passando por formações terapêuticas e vivendo também experiências até na floresta amazônica, em territórios regenerativos. Então, são muitos encontros que trazem aí uma possibilidade de me reconhecer nesses espaços. Então, quando eu trago uma música, ela narra uma trajetória. Ela vem contar sobre libertação. Ela vem falar sobre o que eu precisei passar para hoje estar aqui, falando com a propriedade que eu tenho hoje, transmutando todas as questões que realmente já me feriram, que já trouxeram dor, em arte, em vida, em liberdade, em harmonia, em potência mesmo de vida. Ivi está lançando agora o projeto TPM, Tempo Pra Mim, uma analogia ao período de tensão pré-menstrual da mulher. O projeto começa com uma canção, a partir de um clipe lançado, já disponível nas plataformas digitais. Corpo templo, obra-prima inacabada, ritmo astral. Mas também promete a construção de um livro digital, como conta a artista. O projeto TPM, Tempo Pra Mim, ele vem questionar esse estigma da tensão pré-menstrual. Todo mundo já vê como uma coisa terrificante, está de TPM, ou então estou com TPM, sai de perto de mim. Não, agora a gente está falando sobre reconhecer os seus ciclos, reconhecer a natureza feminina, poder reservar um tempo para mim sem culpa, porque a mulher acumulou tantos papéis, é tanta coisa que ela vive, que ela tem que dar conta, inclusive no seu processo de independência e de liberdade, que ela nunca tem tempo para ela. Então, a gente está ressignificando isso. E aí a canção que vem para falar sobre esse momento em que a gente pode se abraçar, se amar, se reconhecer, reconhecer os nossos sintomas, as nossas dores, as cólicas também, como potência, como algo para revelar, tem alguns incômodos, vem trazer alguma revelação para a gente. E aí a música TPM, Tempo Pra Mim, já virou clipe, já está virando um livro, um e-book que vai ser lançado em breve e também se desdobra em vivências, em experiências com mulheres, especificamente neste caso, porque é um lugar mais íntimo em que a gente pode reconhecer o nosso corpo, reconhecer a nossa expressão e dessa expressão libertar camadas de repressão, de medo, de traumas, vergonhas, para que a gente possa manifestar a nossa potência no mundo, a nossa autenticidade, além de shows e momentos musicais que estão sempre acontecendo. A artista hoje mora no Rio de Janeiro. Para Ivi, os desafios para o artista são praticamente os mesmos, tanto no interior quanto na capital, mas que o caminho da arte é seguir a autenticidade. Geralmente, a gente fica num lugar de que o artista não tem voz, mas eu sinto que a dificuldade que tem no interior é a mesma que tem na capital, porque lá na capital também tem um monte de artista batalhando na noite e, às vezes, gasta com condução, gasta com alimentação e volta para casa sem nenhum tostão, já sem perder a rima. Porque é isso, as pessoas estão buscando se encontrar e se apresentar, mas as oportunidades vêm na medida do que a gente consegue alcançar. Então, não tem uma regra. O que eu posso dizer para todos os artistas que estão começando é para buscar o seu lugar de autenticidade, porque é só a partir deste lugar de autenticidade em que realmente você pode expressar e criar um campo eletromagnético que vai realmente atrair públicos, atrair parcerias. E eu também estou neste processo. Então, assim, não é só sobre... Não é que eu esteja em um lugar, em um patamar muito mais alto que ninguém. Eu só estou tendo mais oportunidade de me conhecer, de mergulhar em mim mesma e ir recomeçando a cada momento a expressar quem sou eu neste instante. A trajetória da cantora é carregada de autenticidade. Outra habilidade na carreira artística de Ivi é ser facilitadora em vivências integrativas. Aos poucos, eu estou reconstruindo este palco, compreendendo meus espaços. Então, tem um espaço, por exemplo, que eu colaboro, então, eu tenho feito saraus, encontros com outros artistas, com outras expressões, atuando também com vivências, com esses espaços, círculos de mulheres, com trocas afetivas e efetivas para a nossa transformação, para o nosso reencontro com a gente mesmo e gravando projetos. Tem um projeto mesmo que eu estou gravando o clipe, que é um projeto sobre o Araribóia, que é um expoente máximo indígena que fala da cultura da região, mas que é um grande ícone também da formação civil do brasileiro, do nosso país. Então, tem várias coisinhas acontecendo. Essa música e esse clipe foram lançados, já tem outra engatinhada para ser lançada, com vários projetos em curso. É a TV Leste valorizando os artistas regionais. Falava sobre isso hoje, com o Arley Sobrinho, nosso produtor aqui, que é escritor tamanho DRD. Alô, Arley, um beijo para a Yves, sucesso para ela na carreira.